O site www.centralnocidadão.tubarão.sc.gov entrou no ar na última sexta-feira. Na página eletrônica, o internauta pode realizar alguns serviços online, como verificar débitos e imprimir carnês do IPTU, consultar ISS, certidão negativa de débito e emitir nota fiscal. Além disso, o usuário também pode obter informações detalhadas sobre todos os serviços realizados pela Central do Cidadão. O objetivo é agilizar o atendimento à população. A Central do Cidadão entrou em recesso hoje e os serviços estarão disponíveis apenas online.